Senhores, 2024 tá começando aí, tá começando bem frenético, aliás, igual a 2023. A gente tem aí vazamentos, rumores, anúncios também, e com tantos jogos bons chegando, é normal que alguns deles fiquem sendo ofuscados. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre um desses jogos que não tem ninguém falando a respeito, quer dizer, tem uma ou outra pessoa falando, mas muito pouco, só que eu tenho quase certeza que esse jogo vai fazer muito sucesso esse ano, então vamos lá. Ok, beleza, guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Ruff, e hoje é dia de falar sobre Helldivers 2. Mais uma vez, vou voltar a falar sobre esse jogo aqui, e se você ainda não conhece esse jogo, se você acha que ele é só mais um lançamento, nesse vídeo aqui eu vou te dizer o porquê que Helldivers 2 tem tudo pra surpreender muita gente, inclusive você, e fazer bastante sucesso esse ano, ok? Confere o vídeo aí até o fim, porque eu vou te dizer exatamente o que é esse jogo, e aí você vai poder decidir se ele é pra você ou não, beleza? Mas, antes de qualquer coisa, eu quero abrir um parênteses aqui nesse vídeo, porque eu quero agradecer a todos vocês que acompanham esse canal, porque nós acabamos de bater a marca de 50 mil inscritos nesse canal, é uma coisa incrível, isso realmente é muito importante pra mim. Eu sei que não é muita coisa perto do YouTube aí, com criadores gigantescos, com milhões e milhões de seguidores, mas, pra mim, que comecei sem perspectiva nenhuma, esse projeto, ver hoje 50 mil pessoas seguindo isso aqui, é a coroação de um trabalho que é feito com muito carinho pra vocês, e que, finalmente, eu consigo ver que, sei lá, existe algum futuro pra isso aqui, não sei. Vamos descobrir ao longo do tempo aí. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar registrado aqui o meu muito obrigado, beleza? Era isso que eu tinha a dizer, vamos voltar aqui com o vídeo, né? Vamos voltar ao tema principal do vídeo aqui, porque, pra quem não conhece Helldivers 2, ele é um jogo de tiro tático, em terceira pessoa, ele vai estar disponível no Playstation e no PC, e, basicamente, esse jogo é um remake do primeiro Helldivers, quem já jogou aí conhece, e isso é perfeito, né? Que ele seja um remake do primeiro jogo, porque o primeiro Helldivers é um jogo muito bom, é incrível, né? Ele tem uma gameplay muito viciante, é um jogo muito tático também, pra nós que gostamos de jogo de tiro tático, ele é sensacional, ele depende muito da coordenação do squad pra poder funcionar, ele tem um arsenal enorme, vários tipos de estratégia, tem muitos gadgets, tem vários veículos, tem mapas diversificados, tem mapas maiores, menores e tal, ele tem inimigos bem desafiadores também, uma IA bem competente, tem a progressão, né? Que eu acho bem legal nesse jogo, porque conforme a gente vai upando o nosso Helldiver, a gente vai desbloqueando novos armamentos, novos equipamentos, a gente pode upar esses itens também, mas, como eu disse, tudo depende de muita estratégia, porque a munição é bem escassa, é mais um elemento muito tático nesse jogo, você não pode sair atirando a esmo, tem que fazer realmente as munições valerem a pena, né? Como já dizia o Joel, o suporte é bem limitado também, e, pra piorar, o jogo ainda tem fogo amigo, é um negócio pega mesmo, então, entendeu por que eu disse que o jogo depende muito de coordenação? Se você e sua equipe estiver jogando a esmo, pode ter certeza que as missões vão falhar muito. Mas aí vocês devem estar se perguntando, não, peraí, mas esse jogo incrível, esse jogo tão bom assim, por que eu nunca ouvi falar nesse jogo? Qual o problema dele, né? Esse jogo que é quase perfeito, qual o problema dele? Algum problema deve ter, e realmente ele tinha um problema, né? Tinha uma coisa que incomodava muita gente nesse jogo, que, inclusive, afastou vários players que, sei lá, devem ter tentado e acabaram saindo, enfim, causou uma má impressão, na verdade, né? E esse problema era a perspectiva dele, né? O primeiro Helldivers era um jogo com câmera isométrica, tipo Diablo, sabe? E aí essa câmera que funciona tão bem num jogo de aventura, por exemplo, num action RPG, como é o caso do Diablo, num jogo de tiro tático, digamos que ela não agrada muito. E eu nem falo por mim aqui, eu tô falando pelas outras pessoas mesmo, porque eu, particularmente, não tenho nada contra. Inclusive, um dos games que eu mais gosto e que eu mais jogo até hoje é o Thunder Tier 1, que também é um shooter tático com câmera isométrica. Jogo excelente, aliás, né? Com ótimas mecânicas táticas, muito mais tático que vários outros jogos por aí que se vendem como táticos. Mas, enfim, isso é um papo pra um outro vídeo. Aqui a gente tá falando sobre Helldivers, beleza? E a questão é que essa câmera, ela realmente afastou muita gente. Depois, conversando com várias pessoas, muita gente dizendo que, pô, essa câmera não é pra mim, eu não gosto e tal. Fica parecendo, sei lá, LOL, alguma coisa assim. E eu entendo, né? Mesmo que o jogo seja excelente, a câmera afastou muita gente. Eu mesmo joguei esse jogo durante muito tempo e eu lembro que sempre quando a gente tava ali nas pares conversando e tal, sempre tinha algum comentário do tipo, pô, esse jogo é legal, mas, pô, se ele fosse em terceira pessoa, seria perfeito. Pois bem, a Arrowhead, que é a desenvolvedora do jogo, foi lá e fez isso. Helldivers 2 é praticamente o mesmo jogo que era o 1, atualizado, digamos assim, mas em terceira pessoa. Ou seja, eles pegaram tudo de bom que tinha no primeiro, que era quase perfeito, e colocaram agora em terceira pessoa. Ou seja, pra mim, ficou perfeito. E aí, pra quem gosta de um bom jogo de tiro tático, eu já digo a vocês pra se preparar, beleza? Se prepare aí pra ter que sobreviver a várias missões, missões terríveis, né? Seu squad vai ter que se manter em comunicação constante pra poder cobrir todas as áreas ali, pra poder evitar as investidas inimigas, que são constantes. E os inimigos, eles são bem traiçoeiros também. Eu não sei exatamente se a IA vai ser coma do primeiro, mas eu imagino que sim, já que eles estão atualizando tudo, né? E aí, só pra dar uma contextualizada aqui sobre o jogo, já que o 2, ele é muito parecido com o 1, no 1, o que é que acontece? No 1, nós somos Hell Divers, né? Nós fazemos parte de uma força de elite chamada Hell Divers, que é o que dá nome ao jogo. E essa força de elite, ela é responsável por garantir a segurança da Super Terra, que é onde os humanos vivem lá no tempo que o jogo se passa, né? Num futuro próximo, assim. Então, dito isso, nós temos que viajar ali por vários planetas pra poder combater essa atividade hostil que tá por ali, antes que eles invadam a Terra, né? A gente tem que proteger isso aí. Então, cada planeta tem seus próprios ecossistemas, tem missões específicas de cada planeta, e no final a gente tem que extrair. Ou seja, ele também é uma espécie de um extraction shooter, né? Que tá tão em alta hoje em dia. Ou seja, é mais um motivo pra dar certo, porque ele continua bem atual. O primeiro é um jogo de 2015, se eu não me engano, então deve ter sido aí um dos primeiros extraction shooters, olha aí. Pioneiro no gênero, né? Olha só. Então é isso, né? Agora, dia 8 de fevereiro, tá chegando pra nós o Hell Divers 2, com tudo que sempre os jogadores do primeiro pediam, vejam só, né? Agora não tem mais essa reclamação, pra você que deixou de jogar o primeiro, porque ele tinha uma câmera isométrica, não tem mais esse problema, beleza? Como vocês puderam perceber, eu sou, sim, um grande fã desse jogo, e eu tô, sim, muito ansioso pela chegada dele, então vamos aguardar, vamos montar os nossos squads. Aqui na descrição do vídeo tem todos os links pros grupos do canal, inclusive pro Discord, e pode ter certeza que vai ter muita gente jogando o Hell Divers 2 lá. Então vamos montar aí essa grande comunidade e vamos pra dentro, beleza? Comenta aí embaixo se você também joga ou se já jogou o Hell Divers o primeiro, né? E se tá ansioso aí pela chegada do próximo jogo, ok? Vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto